Música Povo Santo, Mulheres de Deus, a paz do Senhor Está começando mais um Voz Mulher E está abençoado demais da conta Eu quero te dar um bem-vindo E fica com a gente porque o programa está uma glória E para começar esse programa abençoado A gente está hoje aqui com um quarteto de irmãs Que na verdade é um quinteto Mas elas estão aqui Êxodos e Arrudá Meu Deus, sejam bem-vindas Essas mulheres maravilhosas Um sorriso mais lindo do que o outro E peraí que eu fui desafiada Se eu gravaria o nome das quatro e eu gosto de desafio Então por causa disso, vamos lá Essa daqui é Rosângela, Márcia, Mery e Ângela Glória! Consegui! Sejam bem-vindas, meninas Nós que agradecemos o convite de vocês É sempre um prazer estar aqui Participando de mais um programa Amém! Bom, elas estão assim comedidas Mas só para você sentir o nível, a força e a pressão De como é que Deus usa Eu marquei aqui uma capelinha Eu ia até dar uma palhinha Mas eu não vou dar porque eu não estou a fim de constranger ninguém, né? Mas vamos lá no Levantai, vamos lá? Levantai, levantai, levantai e orai Levantai, levantai, levantai Levantai, levantai, levantai e orai Levantai, levantai, levantai e orai Levantai, levantai, levantai e orai Gente, como é que não levanta? Levanta, toma a tua cama e anda! Depois de um levante desse Olha, Deus abençoe vocês Meninas, parabéns pelo trabalho E a gente está aqui arrepiado É muita glória, é muito forte E eu queria que vocês falassem um pouquinho Sobre esse ministério Márcia, fala Mari Mari, fala com a gente Como é que começou esse nome Êxodos Yahudá? Êxodos Yahudá Foi um nome que nós Trabalhamos juntos para Poder tentar encontrar um nome Que tivesse mais a ver conosco E como nós observamos a situação Em que vivimos Na época, no caso, né? E percebemos que nós estávamos vivendo Como o povo de Israel No meio de pessoas Que adoravam a outros deuses Pessoas que não serviam a Deus Mas que tinham ali O seu objetivo Então nós estávamos assim Naquele momento E pensamos em Êxodo Como retirada Como saída Daquele local Daquele mundo Em que nós vivíamos Para as tendas do louvor Que significa Yahudá Então é a nossa saída Do mundo para as tendas do louvor Nossa separação Meu Deus Que forte Pregou Está pregado já Já pregou Deus abençoe E tendas do louvor Deus abençoe E já há quanto tempo? Bem, nós já estamos juntas Há 12 anos Que nós nos unimos Para poder fazer O nosso primeiro trabalho E todos os trabalhos Que fizemos De todos os que fizemos Só o último Assim que realmente Foi aquele que nós trabalhamos E ficou mais do jeito Que a gente queria Mas até nós chegarmos a isso aqui Todos os outros foram Bençãos de Deus Para as nossas vidas Porque foram trabalhos Que, acredite ou não Nós não tivemos nenhum gasto Deus enviava pessoas E falava Como ele disse Que ia preparar tudo Verdadeiramente Ele preparou tudo Do início ao fim As pessoas chegavam E falavam Não, estou com desejo De fazer um trabalho E Deus já tinha falado Só que nós não tínhamos ainda Como fazer aquilo Questões financeiras E Deus Questões financeiras E Deus enviava as pessoas E falava Estava com desejo De fazer um trabalho Meu primeiro trabalho Fizemos o nosso primeiro Começamos a louvar nas igrejas Dali nós já fizemos O segundo trabalho E repaginamos Para a forma que está agora Que é o melhor É o melhor É o melhor de Deus Para vocês E o melhor de vocês Para Deus Você deu o meu melhor Agora é interessante Que a Mari falou A Mari falou Há 12 anos O grupo Mas na verdade Elas estão juntas Desde que nasceram São todas irmãs Está faltando uma Quer mandar um beijo Para ela? Gostaríamos de mandar Um beijo para a Elaine Que está no seu Momento mãe agora Teve bebê há pouco tempo Então ela está lá Nos seus primeiros cuidados Com a bebê Um beijão para ela Ela está lá Mas também está com a gente Está lá nos assistindo Nos observando E orando por nós Amém E a Elaine faz parte do melhor A gente está muito feliz De receber vocês aqui Essa palavra É uma palavra E um testemunho Vocês são testemunhos vivos Do poder de Deus Já ficou claro aqui Que vocês Independente Da quantidade de tempo Caminhando na fé Vocês deixaram claro Que vocês precisaram Precisaram viver Uma mudança Uma experiência com Deus E isso é muito importante Todas as vezes Que eu tenho a oportunidade De receber aqui Gente que adora O Senhor que canta A gente fica muito feliz Em deixar claro Que não é só soltar a voz É ter uma alma Um espírito contrito E uma experiência Uma vida com Deus E a gente vê isso Através da vida de vocês Testemunho de vocês E desse trabalho Meu melhor Daqui a pouquinho Gente Elas vão estar adorando Ao Senhor conosco E daqui a pouquinho O nosso culto vai começar Então você que acompanha a gente Que quer ser um canal de bênção Para a vida de alguém Acompanha Fica com a gente Que daqui a pouquinho O nosso culto vai começar E a gente vai estar orando E a palavra do Senhor Ela diz que tudo Que dois de nós Concordarmos aqui na terra Será ligado no céu A um poder na concordância E hoje o culto está completo Totalmente completo Que a gente está aqui Com quatro irmãs Mulheres de Deus Que tem a unção de Deus E eu estou crendo Nesse novo tempo Eu queria aproveitar Essa oportunidade Para dizer que o dia de hoje Ele é profético E ele está inaugurando Um novo tempo de Deus Para a sua vida E a gente vai estar aqui Cantando e profetizando isso Muito bom receber vocês Aqui nesse bate-papo Daqui a pouquinho A gente volta com o culto Deus te abençoe Glória a Deus Nosso culto está começando agora E a gente vai começar Com oração Oração é a chave da vitória Aonde quer que você esteja agora Estando ao alcance Da nossa voz Entre conosco agora Em oração Eu acredito muito No poder da concordância Vamos orar Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós te louvamos Ó Deus Por esse dia Eu creio Ó Deus Que nós que estamos aqui E essa pessoa Que agora nos ouve Senhor Foi o Senhor Quem preparou isto E criou essa oportunidade Para que estivéssemos juntos Aqui para louvar o teu nome Na certeza de que o Senhor Ainda tem a fazer Coisas extraordinárias Coisas tremendas em nós E através de nós E por nós Te louvamos Ó Deus Agora fica conosco E aonde quer Que tenha alguém Ao alcance da nossa voz Que receba a ministração Da tua palavra Que seja ela pregada Ou cantada Fica conosco E glorifica o teu nome Em nome de Jesus Assim nós oramos Amém Fique agora com o louvor Levantai Com êxodo E a vida Levantai Orai Levantai Orai Levantai 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 Orai Levantai Levantai Orai Levantai Orai Levantai 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 Orai Levantai Orai Olha e volta e não veja ninguém para lhe ajudar Levanta e orai, levanta e orai Levanta e orai, levanta e orai Veste na mão, uma linda mão Dizendo bem que eu te ajudei Vem, 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 o inimigo E se prostrado me adorareis O mundo vou te dar Levanta e orai, levanta e orai Levanta e orai, levanta e orai Filho, levante-se logo Sou eu teu Deus que falo contigo Sou eu teu amigo, não tem, mas sou contigo Vitória por te dar Levanta e orai, levanta e orai 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 Glória a Deus, levanta e orai Glória a Deus, levanta e orai Mateus capítulo de número 21 Verso de número 22 A Bíblia vai dizer E tudo o que pedir Diz na oração crendo Recebereis A palavra do Senhor Ela também vai dizer O autor da carta aos hebreus Ele vai falar Portanto, agora Tornai a levantar as vossas mãos cansadas E os vossos joelhos desconjuntados É tempo de oração, gente É tempo de nós nos avivarmos em oração Menos lamúria em rede social Menos exposição da nossa dor em rede social E mais tempo de oração De quarto fechado, de joelho E eu creio que esse louvor Ele foi profético para a nossa vida A palavra do Senhor Ela também vai dizer Tudo é possível ao que crê E a gente está com um povo aqui Que participa com a gente Enviando e-mail, pedidos de oração Ou por WhatsApp Vai estar passando aí embaixo Em alguns momentos do programa O telefone, o e-mail WhatsApp, rede social Há uma diversidade enorme de formas Para você estar se comunicando E fazendo seu pedido de oração Mã Camila, eu não consigo me comunicar Com alguém da igreja Ou eu tenho vergonha de compartilhar um problema Escreve para a gente Falar só de onde você é Se você não quiser Não coloque o seu nome E a gente vai estar aqui orando por você Eu estou aqui com alguns pedidos E a gente já vai estar entrando em oração Mas eu queria declarar essa necessidade Para já ir colocando isso No altar de Deus Essa demanda A gente tem aqui Uma moça do estado do Maranhão E ela diz assim Estou passando por um momento Muito difícil na minha vida Cheguei até a pensar em suicídio Não estou mais suportando Muitas coisas que tenho passado Tive uma grande decepção amorosa Me sinto presa a isso E quero muito sair dessa situação Me ajudem por favor Gessiane A gente vai orar por você Vai buscar o Senhor nessa manhã E creia Como eu tenho falado aqui Tudo é possível ao que crer A palavra do Senhor diz Se credes Verás a glória de Deus Tem aqui uma outra pessoa A gente recebeu por WhatsApp Por exemplo E diz Orem por mim Tenho andado triste Antidepressivos Igrejas sendo pressionadas Por ter membros Como um negócio Triste em ver essa situação Creio que se trata De uma serva do Senhor Que está triste Por ver a situação Que o rumo da igreja tem tomado Não sei que rumo tomar Hoje com 45 anos E há 21 anos Na presença de Deus Meu marido me culpa Por não estar fazendo a obra E ele não sabe ao certo O que ele quer Um dilema familiar A gente está aqui Diante dessa situação E a gente vai estar orando Por essa mulher O nome dela é Cláudia E ela pede Essa irmã Ela pede oração Por ela e pela família Muitas famílias Sendo alvejadas Mas a igreja de Deus Está aqui A palavra do Senhor Ela diz Aonde estiverem um ou dois Reunidos em meu nome Ali eu estarei Cláudia Nós vamos entrar em oração Pela sua vida E pela sua família E não tem cadeia Que resista Ao poder da oração Tem um outro aqui Um amado Que ele pede oração Pela mãe dele Antônia Da Conceição Pois ela está Com inflamação Na vesícula E orem também Por mim Antônio Carlos da Conceição Pois ele também Sente dores No estômago Caso de enfermidade A gente vai estar orando O Senhor Ele cura Oh aleluia Ele cura Nós vamos estar orando Por você Irmão Antônio E também a Márcia Meu casamento Está naufragando Meu marido Não gosta Que eu conteste Não me ouve Às vezes é necessário A gente compartilhar Um pouco da dor Do nosso irmão Não para o expor Mas para que você Se identifique Porque talvez Você esteja vivendo A mesma necessidade E nesse caso Aqui é um problema conjugal E a gente está aqui Nesse dia Para poder te dizer Que Jesus É a solução Para todos os seus problemas Gente eu não falo Porque eu estou aqui Apenas não Eu falo porque eu creio A gente fala Porque crê Porque conhece O poder de Deus E já já A gente vai estar Apresentando essas causas Em oração Eu tenho uma palavra Para você Não sai daí Porque nós vamos orar Direcionados pela palavra Assim que nós Entregarmos ela E ministrarmos na sua vida Mas agora Prepare o seu coração Para receber através Desse louvor Que vai edificar A sua vida Tudo é possível Ao que crê Creia Porque quem crê Vê o milagre Vamos adorar Amadas Vamos adorar Glória a Deus Nazário está morto Sabendo a situação Chorar a queixar Chore a sua morte Foram consolar Marta e Maria Acerca de seu irmão 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 Quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá Tira e aperta, já cheira mal Se crês, verás a glória de Deus E clamou em alta voz Lázaro, vem pra fora E disse de Jesus, sou a restrição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá Tira e aperta, já cheira mal Se crês, verás a glória de Deus E clamou em alta voz Lázaro, vem pra fora Diz-lhe Jesus, sou a restrição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá Quem crê em mim, quem crê em mim Quem crê em mim, viverá Quem crê em mim, quem crê em mim, viverá Quem crê em mim, quem crê em mim, viverá Tente,ente,ente Viverá Abundância Isso é pela fé Então diga aí onde você estiver agora Diga eu creio Aleluia Eu creio e também creio Que o Senhor tem uma palavra para a sua vida hoje aqui E eu queria deixar para ti uma palavra E ela se encontra no livro de Atos capítulo de número 9 Atos capítulo 9 Diz assim o texto sagrado E Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco Veja bem E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco A fim de que se encontrasse alguns daquela seita quer homens ou quer mulheres Os conduzissem presos a Jerusalém Aproximando-se ele de Damasco Na sua viagem Eis que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse Quem és Senhor? E respondeu o Senhor Eu sou Jesus a quem tu persegue Agora levanta-te e entra na cidade E lá te será dito o que te convém fazer E os homens que iam com ele pararam espantados Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém Saulo levantou-se da terra E abrindo os olhos não via coisa alguma E guiando-o pela mão O conduziram para Damasco Você vai ver Damasco pelo menos três vezes no texto Uma antes Outra durante E outra depois Antes do que? Durante o que? Depois do que? Da experiência Atos capítulo 9 Ele traz para a gente a narrativa Da maior experiência que um homem pode ter na sua vida Que é encontrar-se com o Senhor e Salvador da sua alma E é isso que a gente observa no capítulo 9 do livro de Atos Saulo agora está respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Até então ele é um dos maiores perseguidores da igreja primitiva Da igreja de Jesus na terra Ele não conheceu Jesus Ele acredita que Jesus é apenas mais um charlatão E como disse Gamaliel quando Pedro pregava Falando acerca de Cefas Ele não tinha o conhecimento disso Quando Pedro pregava e Gamaliel se manifesta diante dos doutores da lei Que queriam apedrejá-lo e prendê-lo Gamaliel ele vai dizer O príncipe ele vai dizer Olha, deixa eles Porque se forem de Cefas Como Cefas Vão nascer hoje E vão morrer amanhã Vão começar agora e não vão terminar uma milha Agora se forem de Deus Dá de mão a esses homens Para que vocês não se vejam lutando contra o próprio Deus Porque se é de Deus a obra vai prosperar Saulo não tinha o conhecimento disso Não chegou a ter esse mesmo nível Até então e esse mesmo entendimento Então ele era um grande perseguidor da igreja O capítulo 7 por exemplo Vai retratar o momento em que ele permite o apedrejamento de Estevão até a morte Eu estou falando de um homem de coração duro Estou falando de um homem que vê o outro sangrar até a morte Alguém que por exemplo tinha a autoridade romana Para poder impedir aquele massacre que estava acontecendo com Estevão Mas ele não fez A Bíblia diz que antes pegaram as vestes de Estevão E deitaram aos seus pés porque ele consentia naquela morte Eu estou falando de um homem possuído de ira De um homem totalmente administrado pelo sistema romano De um homem que vive aquela lei E que vive respaldado Debaixo daquele sistema Agora esse mesmo homem vai se dirigir a Damasco Para quê? Para continuar a fazer aquilo que ele vinha fazendo E ele vai pedir cartas ao sumo sacerdote Afim de buscar A igreja havia se propagado O evangelho estava propagando-se em Damasco E não estava se propagando de qualquer maneira não Havia homens e mulheres de Deus ali Ananias por exemplo O homem que vai impor as mãos sobre Saulo A Bíblia vai dizer que era homem cheio do Espírito Santo Cheio da virtude e do poder de Deus E agora ele vai se dirigindo até Damasco E quando ele vai chegando nesse Espírito Que eu acabei de te dizer Com esse ímpeto E essas intenções que eu acabei de colocar Totalmente engessado pelo sistema Ele agora vai chegar a caminho de Damasco Agora perceba Saulo não é um homem Que faz aquilo que é errado Porque tem prazer em cometer erros De maneira nenhuma Nós estamos falando de um homem Que não chegou ao conhecimento de quem é Cristo Nós estamos falando de um homem Que não chegou ao conhecimento De que ele é Senhor de todas as coisas Então Saulo representa quem gente Saulo representa alguém Que ainda não se submeteu ao poder de Deus Saulo representa alguém Que ainda não conheceu o Senhorio de Cristo E este alguém É um homem Que não faz aquilo que é mal Porque tem prazer em fazer o mal Ou não faz aquilo que é ruim Porque tem prazer em fazer aquilo que é ruim Que é errado Não Saulo representa pra nós Um homem que faz aquilo que é errado Acreditando estar fazendo o que é certo Saulo é um homem Que faz aquilo que é mal Acreditando estar fazendo aquilo que é bom E isso representa a nossa humanidade A nossa natureza humana Nas nossas convicções Nas nossas tradições Engessados pelo sistema Quantas vezes convertemos valores Acreditando que estamos fazendo Aquilo que é certo Quando na verdade estamos fazendo aquilo que é errado E é assim que ele vai caminhando Pro caminho de Damasco Mas a Bíblia diz Que quando ele vai chegando Nas proximidades da porta da entrada da cidade Ele é cercado por um resplendor de luz do céu Um facho de luz do céu cerca Saulo por todos os lados E eu já quero ministrar sobre Sobre a palavra de Deus Na autoridade do nome de Jesus Que toda a nossa ignorância Tudo aquilo que nós fazemos Acreditando que estamos fazendo a coisa certa Mas na verdade estamos fazendo errado Por causa do sistema Por causa de tradições familiares Por causa de erros que aprendemos Acreditando que estávamos fazendo a coisa certa Todos eles serão submetidos E cercados pela luz da palavra de Deus A luz aqui representa a palavra de Deus Davi vai compor um salmo gigante Um salmo muito grande Salmo de número 119 O maior salmo dentro dos cânticos de Davi E ali ele vai enaltecer a palavra de Deus Ele diz por exemplo Como purificará o jovem o seu caminho Observando segundo a sua palavra A título de testemunho pessoal Ele mesmo vai dizer acerca de si Lâmpada para os meus pés E luz para o meu caminho É a tua palavra A palavra de Deus ela abre para nós Um caminho de luz Um caminho de entendimento Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia E o que o Senhor está dizendo é Eu tenho ainda a falar contigo Algo que você não conhece Há áreas dentro da sua alma Há áreas dentro do seu intelecto Da sua sabedoria humana Em que o Senhor vai te despertar Revelações que você ainda não sabe Sabe por que o Senhor Ele se manifesta em luz? Ele não se manifestou por exemplo Como se manifestou para Moisés Numa sarça de fogo Que se ardia mas não se consumia Sabe por que? Saulo não precisava naquele momento De receber poder Por intermédio de coisas sobrenaturais Eu não sou contra o poder Pelo contrário Quem me conhece sabe que eu dou lugar com força Mas o que eu quero dizer É que a palavra de Deus É a origem de todas as revelações Ela é a fonte de todo poder Lembra dos discípulos Depois de estarem pescando A Bíblia diz que Havendo trabalhado toda noite Nada eles apanharam Jesus agora depois da ressurreição Aparece na proximidade da praia E ele vai dizer Lançai as vossas redes Para pescar Voltai ao mar alto Na verdade ali o encontro de Pedro com Jesus E Pedro vai dizer para ele Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Nós lançaremos a rede E eles lançaram E a Bíblia diz que o barco Quase ia a pique Quase mas não ia Porque quem vive sobre a palavra de Deus Quase vai a pique mas não vai Porque está debaixo de uma palavra Quase separa mas não separa Quase cai mas não cai Quase peca mas não peca Quase morre mas não morre Por que? Porque está debaixo de uma palavra A palavra ela traz para nós A revelação A clareza de todas as coisas João capítulo de número 1 Ele vai manifestar a obra de Jesus E ele vai dizer exatamente assim No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Traduzindo No princípio ele estava com a palavra A palavra era de Deus E a palavra era Deus A manifestação de Jesus É a palavra de Deus Em carne entre nós É a palavra de Deus manifesta Por causa disso João ele vai dizer E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça Justiça e verdade É a palavra de Deus vista Mas ainda falando sobre João capítulo 1 Ele vai dizer então assim No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Nele estava a vida E a vida era o fogo dos homens Não E a vida era o poder dos homens Não Ele vai usar uma propriedade única Ele vai dizer Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens A palavra de Deus está associada A luz, a revelação, o entendimento Nele estava a vida A vida era a luz dos homens E o que aconteceu com essa luz? A luz esplandeceu nas trevas E as trevas? Lutaram contra ela? Não E as trevas pelejaram contra ela? Não E as trevas guerrearam contra ela? Não Sabe por quê? Porque as trevas não prevalecem contra a luz É o que está escrito lá Nele estava a vida A vida era a luz dos homens E a luz esplandeceu nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela É por isso que quando o Senhor Aparece para Saulo no caminho de Damasco Ele aparece numa manifestação de luz Porque não há treva que seja maior Do que uma mente cauterizada Não há quarto escuro que seja mais escuro Do que uma mente bloqueada Não há densidade de trevas Que seja mais profundo do que uma mente em ignorância E você sabia que a manifestação do príncipe desse século De Satanás Ele pode trabalhar com droga Com maconha Com prostituição Com o que for Mas ele na verdade Para trabalhar com todas essas Para se utilizar de tudo isso que há no mundo Ele começa a trabalhar Produzindo trevas e ignorância na mente E essa é a obra prioritária dele Porque para que ele seja servido pelo mundo Ele precisa embaraçar o entendimento do homem É por isso que a Bíblia vai dizer Que o príncipe deste século Lhe cegou o entendimento Lhe colocou em trevas o entendimento Para que não cheguem ao conhecimento da verdade Que verdade gente A verdade de que o Chaves e o Chapolin São a mesma pessoa? Claro que não Que verdade gente A verdade que liberta E é por isso Ele quer dominar a mente do homem Para que o homem não chegue a esse entendimento Aí ele começa a colocar Na mente de muita gente intelectual De muita gente sabida De talvez você que está me ouvindo aí agora Por intermédio de alguém Que talvez te mandou essa mensagem Eu não sei E está pensando que crente é meio abitolado É tudo quadrado Né? Com a Bíblia na cabeça Que só está na igreja para servir ao pastor E para entregar dinheiro para a igreja E aí o inimigo quer cegar o entendimento Para que a gente não chegue ao conhecimento da verdade Verdade que liberta Mas não tem problema Porque se o adversário trabalha de um lado O Senhor ele trabalha do outro E do outro lado a Bíblia vai dizer Mas para isto se manifestou o filho do homem Para desfazer as obras do diabo Eu já quero me utilizar da autoridade de Deus Que eu estou sentindo aqui agora E eu creio que você vai sentir aí Pelo poder da palavra E ministrar sobre a tua vida Que aonde houver obra de engano Aonde houver trevas Aonde houver bloqueio de mente O Senhor ele vai se manifestar No poder de uma palavra Para te libertar Para promover entendimento Gente tudo que existe Tudo que há foi criado pelo poder da palavra de Deus Gênesis capítulo de número 1 A manifestação de toda a criação Vai se originar pelo poder da palavra Vai ter mar Vai ter espécie Vai ter bicho Vai ter homem Vai ter estrela Vai ter céu Vai ter lua A criação é maravilhosa Mas pare para analisar como a criação funciona No princípio A terra era sem forma e vazia E havia o que? Trevas sobre a face do abismo Se tem treva não tem forma Se tem treva não tem sabedoria Se tem treva não tem vida Se tem treva não tem sinal Se tem treva É sem forma e vazio Irmã Camila E como é que as coisas começam a tomar forma? Quando é que eu passo a ter uma experiência com Deus? Olha o que ele vai dizer E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Se movia Mas não tinha palavra Então enquanto não tiver palavra Pode ter espírito Mas se não houver manifestação da palavra Continua sem forma Não leva a mal Mas eu vou dizer Não adianta rodar, 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 rodar Pular, pular, pular Marchar, marchar, marchar E não ter palavra Porque senão vai ser um pulo vazio Uma marcha vazia Uma língua estranha vazia Tem que ter palavra Aí a Bíblia vai dizer O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E disse Deus Qual é a primeira palavra que Deus disse? Haja sol? Haja lua? Não Vai haver um processo divino e maravilhoso da criação Mas tudo isso se principia Começa com Deus dizendo Haja luz E depois da manifestação da luz Todas as coisas apareceram Se criaram Ganharam forma E já não ficaram mais vazias Então é por isso que o Senhor aparece para Saulo No caminho de Damasco Em luz Para manifestar O entendimento e a revelação de algo que ele não sabia Para que ele chegasse ao conhecimento da verdade Qual verdade? A verdade que liberta Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Agora ele vai conhecer E vai ver o resplendor A manifestação de quem é Jesus Por intermédio de uma luz Conhecimento Sabedoria Gente Luz está tão atrelado A ideia A criatividade A solução Que quando a gente está num problema muito difícil A gente diz assim Ah eu tive uma luz Até no campo da caricatura Do desenho Até criança sabe disso Luz está tão associada A inteligência A entendimento Que quando a gente tem uma ideia Quando a nossa mente brilhante Pensa em alguma coisa Alguém desenha uma lâmpadazinha Em cima da nossa cabeça E é isso que Paulo vai viver Uma experiência Oh eu adoro puxar meu carioquês nessa hora Uma experiência No caminho de Damasco Através de um resplendor de luz Do céu que o cercava Quem era essa luz? Jesus Aonde está Jesus? Na manifestação da palavra de Deus Aonde estiverem dois ou três reunidos Em meu nome Ali eu me farei presente Ele está aqui agora Ele está na sua casa agora E ele quer que você viva uma experiência com Deus E se você acha que essa palavra É só pra gente como Saulo Que está distante da casa de Deus Que não serve a Deus em nenhuma igreja Você está equivocado Quantos crentes dentro da casa de Deus Que servem a Deus há dez anos Que querem botar Colocar a carteirinha na nossa mão Pra dizer que é batizado há trinta anos Mas ainda não viveu uma experiência com Deus Saulo vai viver uma experiência Você sabe o significado da palavra experiência? Segundo o dicionário português Nosso dicionário Experiência significa isso aqui Adquirir conhecimento Por intermédio de todos os sentidos do corpo Vou repetir Adquirir conhecimento Por intermédio de todos os sentidos do corpo Sentidos mesmo Tato, visão, paladar, olfato Esse é o significado da experiência Quando você envolve todos os seus sentidos Na aplicação de chegar ao conhecimento De algo que você não sabia Você vai sofrer uma transformação E aí a gente denomina isso experiência Mas pra que isso aconteça Tato, visão, olfato, paladar Tem que estar comprometidos Envolvidos com o que está acontecendo Tipo agora Pode ser que eu tenha começado E você estivesse lavando louça Se a palavra de Deus Ela começou a te envolver Você para a louça, senta e ouve Você começou a envolver todos os sentidos Pode ser que você esteja apenas Me ouvindo e fazendo outra coisa Mas se a palavra de Deus te envolver E tocou em alguma área Você vai parar de fazer o que você estava fazendo Pra envolver todos os seus sentidos No que nós estamos falando agora No que Deus está falando com você agora E quando isso acontece? Quando isso acontece a gente sente Porque é por isso que é sentidos E aí sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer Que imediatamente diante disso Ele caiu com o seu rosto em terra A gente tem mania de achar Que ele foi derrubado do cavalo, né? Tem gente que prega essa palavra E já derrubou ele do cavalo Umas quatro vezes Mas isso é conjectura A Bíblia não diz que ele estava Em cima do cavalo Nem cita cavalo no texto Se é para conjecturar Eu também poderia dizer aqui Que ele estivesse em cima De um carro de ferro Roma utilizava muitos carros de ferro Se fosse para conjecturar Eu também poderia dizer Que ele estava a pé Puxando o cavalo pela rede Haja vista que estava perto da cidade Era costume descer Às vezes antes de entrar Conjectura me abre espaço Para muita coisa Por isso que eu prefiro Não conjecturar Vamos no que está escrito E o que está escrito é Imediatamente cercado pelo resplendor Caiu com o rosto em terra A gente fala caiu Porque na verdade O texto significa Desceu apressadamente Ele vai cair Com o rosto em terra Sinal de humilhação Boca no pó Reconhecimento de senhorio De que quem está diante dele É maior do que ele Então na verdade Ele não foi derrubado Isso aqui é voluntariedade Ele caiu diante daquilo Que ele sentiu Diante do que ele sentiu Ele viu Ele ouviu E ele sentiu Porque ele estava envolvido Com o que estava acontecendo Então diante do que ele sentiu Ele não resistiu E por isso ele caiu Desceu apressadamente Quem cai gente Cai com mão para cima Com perna para o lado Cai catando cavaco Não O camarada desceu Sabe por que? Ele reconheceu Como é que ele reconheceu Se ele não sabia Quem era Cristo? Aí é que está Não tem que conhecer A Bíblia de Gênesis Apocalipse Para saber que ele é maior Do que você Saulo não sabia Que quem estava diante dele Era Jesus Ele nem acreditava Nesse Cristo E por que ele desceu Apressadamente? Em outras palavras Quando ele cai Quando ele desce Ele diz assim Quem és Senhor? Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei quem ele é Mas já sei Que ele é maior do que eu Eu não sei quem ele é Mas já sei Que é mais forte do que eu E se submeteu Aquela autoridade Por isso ele desceu Dizendo Quem és Senhor? Isso serve para duas pessoas Primeiro Para você que ouve A palavra de Deus Mas ainda não reconheceu A Cristo como teu Senhor Você não precisa Ouvir dez ministrações Para reconhecer A Cristo como seu Senhor Você não precisa Conhecer a Bíblia de Gênesis Apocalipse Para reconhecer A Cristo como seu Senhor Você não precisa Conhecer a vida Da irmã Camila Ou a vida do pastor Para saber se é Deus Mesmo que usa eles Não Basta com que você Reconheça que ele é Maior do que você E desça Diante da sua presença Obedecer a Deus Não é só fazer O que ele quer Obedecer a Deus É fazer o que ele quer Na hora que ele quer E Saulo Diante do que ele sentiu Ele foi a ele Foi fiel A experiência Que ele estava vivendo Quantas vezes você vai Para a igreja Sente um arrepio Do calcanhar Até a espinha E você não é fiel Aquela experiência Não desce Acha que é emoção Quantas vezes Deus Fala com você De uma maneira Que não fala com ninguém E você sabe É Deus falando E você não reconhece Sabe qual é o problema Da nossa geração E agora eu também Estou falando com os crentes A gente quer perguntar Primeiro para descer Depois Para saber se vai valer A pena descer Isso não é fidelidade Isso não é lealdade Submeter-se ao Senhor E o de Cristo É descer primeiro E perguntar depois Olha o texto Ele desceu primeiro Depois perguntou quem era Sabe o que é isso? Eu estou reconhecendo Que tu és Senhor Da minha vida Não importa O que o Senhor Vai me mandar fazer Não importa Qual é a direção E que rumo O Senhor quer Para a minha vida É exatamente isso Que ele vai fazer Ele desce Oh aleluia Se você tiver sentido Sentindo Se Se a tua vida Estiver comprometida Com essa palavra Que Deus está te liberando Agora você não precisa Esperar O culto de domingo Para entregar a sua vida Para Cristo Levanta a sua mão Ou dobra o seu joelho Desça na presença de Deus Se você está afastado E fica com essa mania De depois eu voto Outro dia eu aceito Quanta gente Sentindo a presença de Deus De uma maneira tremenda Participando de cultos Extraordinários Ouvindo Deus Ouvindo Deus falar em pessoa Como eu estou falando Com você aqui agora Gente que está aí Ouvindo e sabe Não é ela É Deus Que está falando comigo E não desce O Senhor está dizendo Desce Reconhece Aproveita a oportunidade Sabe o que eu acho interessante? Tem gente que doa A roupa do corpo Para os outros Tira da dispensa Tira da própria cozinha Para dar alguém Que não tem Porque é sensível Porque é bom Mas na hora de reconhecer O Senhorio de Cristo É mais duro do que Saulo Agora Saulo não Era um homem sanguinário Um homem de tortura Um homem furioso Mas diante do que ele sentiu Ele foi fiel A experiência dele E desceu Não adianta ter essa sensibilidade Para tirar a roupa do corpo E dar para os outros Tirar do armário e dar E não reconhecer O Senhorio de quem te dá a roupa Não reconhecer O Senhorio de quem te dá o arroz Não reconhecer O Senhorio de quem te dá o feijão O Senhor ele está dizendo Reconheça Submeta-se Desça E viva o que Deus tem para você Mas sabe por que a gente não vive? Porque a gente não é fiel A experiência que a gente tem A gente sente e não desce Ouve Deus e não desce Sabe que tem um chamado de Deus Na vida e não reconhece Só que hoje Deus está te dando oportunidade E ele está dizendo Desce Porque quando Saulo desceu E perguntou Quem és Senhor? O Senhor disse para ele Eu sou Jesus A quem tu persegues Sabe o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é Eu tenho resposta para todas as tuas perguntas E ele quer te responder Mas para isso você precisa Descer Duro é para te recalcitrar Contra os meus aguilhões Aguilhão é um instrumento que perfura E ele fura sempre no mesmo lugar Sabe qual é a representatividade de aguilhão no texto? A igreja que Saulo perseguia Ele está dizendo Quanto mais você a persegue Mais ela te machuca Mais ela te incomoda Chega de chorar pelas mesmas coisas Chega de viver as mesmas frustrações Chega de viver arrumado Arruinado e aprisionado pelos mesmos vícios Rompa hoje E desça E o aguilhão vai parar de furar E aí ele vai entrar em Damasco Eu quero hoje Aqui e agora Utilizar esses quatro minutinhos agora De palavra de Deus Para te dizer Sabe o que? Há um sofisma de Satanás Para que você não viva Tudo que Deus tem para você E sabe por que eu chamo de sofisma? Porque Satanás trabalha assim Ele coloca muitas verdades Em uma mentira Para parecer que o que ele está nos induzindo A fazer é verdade Mas na verdade é mentira Porque verdade não tem meia verdade Ou é mentira ou é verdade Então uma das coisas que ele diz Por exemplo é o seguinte Não desce não Não serve a Deus não Porque servir a Deus é coisa muito séria Servir a Deus é coisa muito santa E isso é verdade Aonde está a mentira? A mentira está quando ele diz Ele vai atrapalhar os seus planos E ele começa de outras maneiras Pregar Deus para nós Como um carrasco Que depois que a gente se rende E se entrega a ele A gente não pode fazer mais nada A gente vive debaixo da sua chibata E agora a gente não pode mais fazer nada Que a gente quer A gente só tem que fazer o que ele quer E de certa maneira Ele vai introduzindo isso na nossa vida E quando a gente vê A gente não se submete ao Senhor e o de Cristo Porque Satanás pregou isso para a gente Que a gente não vai poder viver a experiência Que a gente quer O plano que a gente fez Porque vamos ter que viver só o que Deus quer Há um equívoco Eu vejo o Saulo Alguém que representa um homem natural Antes da experiência Quando é antes da experiência Irmã Camila Quando ele vai entrar em Damasco Qual é o plano? Entrar em Damasco Qual é o projeto? Entrar em Damasco Qual é o propósito? Entrar em Damasco Ele representa o nosso homem natural Os planos que a gente tem Antes de conhecer a Cristo Os caminhos que a gente traçou Para a nossa vida Antes de viver uma experiência com Cristo Eu quero fazer faculdade Eu quero um casamento Eu quero ficar rico Eu quero juntar 100 mil Eu quero comprar um carro Os nossos planos antes E depois que a gente tem uma experiência com Cristo A gente fica protelando Viver uma vida totalmente para Cristo Porque a gente acredita Eu não posso viver isso agora Porque senão eu vou terminar a faculdade Eu não posso passar esse domingo Porque senão eu não vou terminar a monografia Eu, eu, olha pastor Eu não vou Eu não vou entrar agora no ministério não Porque eu estou trabalhando ainda Quando eu me aposentar E fica jogando as coisas Que Deus tem para a gente para depois Olha, eu não vou aceitar Jesus agora não Porque eu tenho umas coisas para resolver aí Mas depois que eu resolvo E sempre para depois Sabe o que eu acho lindo? O Senhor aparece para ele justamente Na proximidade da entrada da porta Do caminho de Damasco Às vezes Deus desce a gente rodar, rodar, rodar Para no final Perto da entrada da porta Do que a gente quer E do lugar que a gente quer chegar Ele cercar a gente lá E dizer para a gente assim Eu deixei você caminhar até aqui Para você perceber Que você pode caminhar por onde você quer sozinho Mas da porta para dentro Você tem que viver uma experiência comigo Quando ele para lá Ele vive a experiência Libertação, salvação, conversão Transformação, entrega, renúncia A uma diversidade de coisas no texto E depois de tudo isso Depois da experiência A Bíblia diz E tomando-o pela mão O conduziram para Damasco Sabe o que é isso? Antes da experiência Ele queria entrar onde? Damasco Antes da experiência Qual era o plano? Damasco O projeto? Damasco A faculdade? Damasco A casa? Damasco A aposentadoria? Damasco Antes da experiência Depois da experiência Ele entrou aonde? Damasco Depois da experiência? Damasco Depois da conversão? Damasco Depois da entrega? Damasco Depois da submissão? Damasco Depois da renúncia? Damasco Olha o que o Senhor está dizendo Quem disse Que para viver uma vida comigo Eu não posso te fazer chegar Onde você quer? Ei Mulher Meu irmão Jovem Você quer o que? Uma cadeira política? Quem disse que Deus não pode te botar no Senado? Você quer o que? O primeiro lugar da UFRJ? Quem disse que Deus não pode fazer? Não precisa faltar a Santa Ceia para isso? Não precisa deixar de viver o ministério Que Deus tem com você para isso? É um equívoco que as pessoas estão criando Ou viva Deus Ou viva a sua vida Eu posso viver a minha vida com Deus Ele entrou em Damasco Sabe o que Deus está dizendo? Você chega onde você quer Mas você chega como eu quero E aí, topa esse acordo? O Senhor está dizendo que você chega, você chega Mas você chega como eu quero Eu quero te convidar hoje A submeter-se à vontade de Deus para a sua vida E a dizer Deus, eu não quero mais andar em círculo Eu estou cansado de chorar pelas mesmas causas Eu estou cansado de perguntar e não ouvir respostas Porque eu faço as perguntas de pé Hoje não Hoje eu quero descer, reconhecer o teu senhorio Entregar a minha vida para ti Dizer, faz comigo o que tu queres Porque eu sei que fazendo o teu querer Tu também fazes o meu querer E entrou em Damasco Sabe o que eu acho lindo? Ele ia entrar Só que ele pensou que ele ia entrar do jeito dele Qual era o jeito de Saulo? Vou entrar prendendo Vou entrar torturando Olha o que a Bíblia diz Quer homem, quer mulheres Os conduzissem presos Ele quer entrar do jeito dele E o que o Senhor está dizendo é Que você entra, você entra Mas você entra do meu jeito Como é que ele entrou, gente? Ele está lá pensando Vou entrar prendendo Vou entrar torturando E o Senhor está dizendo Estou parafraseando Que tu entra, tu entra Mas entra, entra como? Entra diferente Ele entrou E entrou como? Entrou pregando Entrou sendo batizado com o Espírito Entrou salvando Entrou liberto Sabe o que o Senhor está dizendo? Comigo você chega onde você quer Melhor do que você imaginou Ele entrou e chegou melhor Onde quer que você esteja agora? Oh, aleluia Em nome de Jesus Submeta-se A vontade de Deus Para a sua vida Nós vamos ao término Já já encerrando Orar Agora, né? Senhor nosso Deus E nosso Pai Aonde quer que tenha alguém Agora, oh Deus Com dificuldade de submeter-se A tua vontade Quebranta ele Quebranta ela Faça com que esta pessoa Que ouviu esta palavra agora Submeta-se A viver uma experiência Extraordinária contigo Aqueles que ainda não te servem Que rendam-se Reconheçam Que não há outro caminho Não há outro plano Se não primeiro A tua vontade Para a vida deles E aqueles que já te servem Que possam, Senhor Caminhar Numa intimidade Numa experiência No conhecimento de algo Que eles ainda não viveram No encontro sincero contigo Em nome de Jesus Eu oro assim Em nome de Jesus O grupo Êxodos E Arrudá vai louvar E enquanto elas estiverem louvando Receba de Deus Essa direção Para a tua vida E quando você chegar Porque eu estou profetizando Que você vai chegar Ao lugar que Deus preparou E ao lugar que você desejou E alguém te perguntar Como foi que você chegou aqui Diga Foi em Damasco Passa lá Caminho de Damasco Caminho de experiência Submeta-se E você vai chegar Aonde você quer Deus te abençoe Em nome de Jesus Vamos adorar Glória a Deus Oh, 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 oh Foi abaixo de ele Foi abaixo de ele Não há Deus como o nosso Deus Que faz o impossível acontecer Que com apenas um grito Muralha foi abaixo Deus não usou armas de fogo Mas sabedoria, a estratégia De um sublime grito angelo Muralha caiu por terra Foi abaixo de ele Foi abaixo de ele Foi abaixo de ele Foi abaixo de ele Não há Deus como o nosso Deus Que faz o impossível acontecer Porque pra você Não tem mais jeito É aí que ele opera Dobre os seus joelhos E peça forças Para resistir os dias mais E Deus na lua Se inclinar E muralhas São destruídas , E os meus whatever Foi abaixo de ele Foi a paz, superiça 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 Oh glória, aleluia Maravilha de Deus Oh glória a Deus A ganhadora do nosso brinde aqui Gente, esse programa é chique, né rapaz? Tem palavra, tem glória, tem unção, tem louvor, tem aleluia E ainda tem brinde E a presenteada A que recebeu esse brinde aí É a nossa irmã Márcia Por e-mail ela mandou e ela recebeu aí Márcia, receba esse presente, esse brinde aí Que é um sinal do agrado e do alento de Deus pra sua vida Eu faço assim, gente Que a irmã Camila tá precisando usar óculos Então leia as coisas de longe, só Jesus Mas vamos lá A gente vai finalizar agora esse culto E eu creio que foi bênção Foi glória pra sua vida E eu quero chamar essas moças de Deus Pra ficarem aqui comigo pertinho Depois elas correm pra lá de novo pra fechar com louvor Mas agora vamos orar junto Dá a mão aqui, ó Isso, junta aí Junta aí que há poder na oração Dá a mão, isso A gente quer orar agora A gente vai encerrar E eu quero nessa oração Apresentar todos os pedidos de oração Aqueles que estão aqui Como de costume Eu quero pedir ajuda pras mulheres de Deus Pras mulheres de oração Joelho no chão, boca no pó Não tem tão que resista A poder no nome de Jesus A vitória é nossa A gente vai orar aqui agora E não esqueça Essa palavra de Deus pra sua vida Submeta-se à vontade de Deus E você vai chegar onde você quer Muito melhor do que você imaginava Vamos orar, igreja Vamos orar Glória a Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós te louvamos por esse dia Que o Senhor fez Te agradecemos Porque cremos nesse novo tempo Tempo de novidade de vida Tempo de mudança Tempo de melhora Tempo de crescimento Tempo de renúncia Tempo de experiências Maravilhosas contigo Fica conosco Senhor, fica conosco Abençoando a nossa vida Porque dependemos de Ti Rogamos a Tua presença Te louvamos pela Tua majestade E eu te peço agora No lar de cada um, Senhor Entra com a Tua presença Enchendo a casa Dos Teus filhos e filhas E de todos aqueles Que desejam reconhecer E reconhecem O Teu Senhorio Na vida deles Assim nós oramos E abençoamos Crendo No nome de Jesus Amém Ele é santo, né? Então vamos adorar Que Ele é santo Glória a Deus Vamos fechar com louvor Deus te abençoe Toda honra Toda glória A Ti Toda honra Toda glória A Ti Santo és Santo és Santo és Santo és Senhor Santo és Santo és Santo és Santo és Senhor Anjos se encostam Dizem santo Anjos Anjos Santo és Santo és Santo és Santo és Santo és Santo és Senhor E Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim